De onde veio o Ali? A origem de Ali é incerta. Seu encontro nessa família se deu em meados de 2016 e sua memória permanece conosco desde então. Ali faz parte da grande família das tartarugas. E como em todas as famílias muitíssimo numerosas, às vezes alguém é diferente e se destaca, como é o caso dessa tartaruga, cuja origem se perde nos tempos e cuja idade é guardada a sete chaves num cantinho do seu viajado casco. Ali é uma criatura sensível e bondosa, contudo, pela sua natureza robusta, parece fechada e econômica nas palavras. Não é bem assim. Basta o estímulo adequado ou o genuíno interesse em conversar consigo que Ali prontamente estará à disposição e há postos para compartilhar suas histórias fantásticas. Algumas dessas histórias, confesso, são difíceis de acreditar. Afinal, quem já ouviu falar de uma tartaruga capaz de calçar suas próprias meias, mas não de puxá-las para liberar as pontas dos seus dedos, deixando-os mais livres e folgados para andar. Ali é mais uma das criaturas extraordinárias que povoou as histórias e imaginação das jovens coautoras e participantes ativas da narrativa, cujo único propósito é gerar curiosidade e reflexão sobre a vida, sobre as virtudes com diversão. Aproveitem a vida, sejam felizes, cultivem o amor. Aproveitem a vida, Aproveitem a vida,